Música 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 Depois de muito tempo escondido O rei Carlos VII finalmente sai de seu refúgio A caminho de Reims, onde será coroado A França finalmente teve de volta ao trono o seu rei Tudo isso, graças aos esforços de Joana Eu preferi estar sendo coroado em Paris Não aqui em Reims Não diga bobagem O que mais importa nessas circunstâncias é a tradição Todos os seis franceses foram coroados aqui Veja como o povo te ama e deseja beijar a sua mão Eu não quero ninguém me tocando Uma rainha deve ser apenas admirada em seu pedestal Já disse, não diga bobagem Ai, tá, bela Joana Sempre me simpatizei com esta jovem Tão bela e formosa Não parece que pegou em espadas Desde a primeira vez que a vi Tive certeza que seria uma lhada valorosa para a poroa francesa Assim que tiver oportunidade, quero convidá-la para o moquete Sem dúvidas precisa ser convidada para as grandes ascensões Faz questão de convidá-la Para sentar conosco a mesa algum dia desses Não precisa tanto Joana E é com grande honra e abençoado pela amada igreja Que eu declaro digníssimo Carlos VII, o rei da França Um viva ao soberano tão justo Dois vivas agora de seu reinado Três vivas na vida longa Quatro vivas para suas novas conquistas Cinco vivas para o seu governo E seis vivas para todos calarem a boca Deixarem o rei falar Quero agradecer imensamente ao meu general Joana Você salvou, Ororó Peça o que quiser Não importa o quanto isso custará ao reino Fiz apenas o que Deus me pediu Como poderia pensar em alguma recompensa? Como rei, exijo que faça um pedido Ben, sua majestade Gostaria de pedir que minha pobre aldeia Tenha seus impostos perdoados Impostos Portanto, a aldeia de Dom Rémy Terá seus impostos perdoados para sempre Minha missão está cumprida De eu voltar para casa E rever os meus pais Voltar? Como assim? Você ainda é muito importante para a França Minha sogra está certa Quero que continue sendo meu general Tinha planos de rever meus pais, mas Se assim deseja Como poderia negar O desejo de meu rei? Sabemos de sua saudade Por isso trouxemos um presente para você Presente? Que orgulho feito de você Perdoe-me, exijo que eu acreditei em sua missão Como senti falta de vocês Muito obrigada por esse privilégio, meu rei Deixe-nos beijar a sua mão Melhor eu dar uma voltinha Com vocês dois ao meu lado Tenho forças para cumprir minha nova missão Reconquistar Paris E expulsar de uma vez Por todas as ingleses da França Não vamos falar de batalhas nesse momento Vamos! Devemos comemorar! Minha filha Já não acha que conquistou bastante? Não está na hora de voltar para casa? Ah, jovem Com certeza muitos dos cavaleiros terão interesse em se casar com você Já estou comprometida, meu pai Que surpresa é essa? E quem é o pretendente? Ele está aqui? Estou comprometida com Deus, meu pai Meu compromisso é com a libertação total da França Vem, vamos comemorar Você ouviu o que eu ouvi? Sim, ela falou em atacar Paris Isso pode ser perigoso Muitos como nós nos beneficiaríamos conseguindo apoio dos ingleses Sim, temos relações secretas com a realeza de Borgonha Joana pode deixar de ser a salvação e se tornar um perigo Um incômodo Estão falando de Joana? Não, minha senhora Falamos apenas da beleza das cerimônias de hoje Não precisam disfarçar Vejo vocês dois deslizando como sombras por aí o tempo todo Sei que vivem de alianças, interesses Os mesmos interesses que resultaram no casamento de sua filha com o rei Que bom que falamos a mesma língua, Treboale Assim ficaremos unidos Chegou o momento que Joana pode não ser mais do nosso interesse Era exatamente disso que estávamos falando Continuem rastejando como ratos Sei que se Joana cair, vocês serão os primeiros a vir me avisar Vida longa ao rei Vida longa ao rei Venha para mim Acabei de saber que vou receber uma coroa de bilhetes Que absurdo, uma coroa de diamantes Seria o certo, vamos resolver isso agora mesmo E sinto que ficamos de fora dessa fatia de grande bordo As pés dos tabuleiros mexeram rápido demais Coroamos o rei, mas uma rainha que está no comando do jogo agora E não seria melhor se essa rainha fosse derrubada? Se o jogo parar de desfavorecer, sim Queira dar a notícia a ela O que foi decidido? Nada foi decidido, essa é a questão O rei não quer mais enviar soldados para as batalhas? Claro que não Ele já conseguiu o que queria A coroa Acredito que ele não se importe em dividir o poder com os ingleses Contanto que não interfiram em sua segurança Que Joana não te ouça Ela ama nosso rei E não admite haver críticas a ele Ainda não recebemos nenhum tipo de recompensa por nossas vitórias Precisamos de algo além de palavras Afinal, atacar Paris com soldados tão cansados Seria uma tarefa muito além do nosso alcance E não para Joana Ela está ali em oração Pedindo inspiração para essa missão Estamos muito cansados Eu mesmo queria voltar a ver minha esposa Alguns soldados já deram sua tarefa como cumprida E outros não sabem viver sem guerrear Portanto, eu irei se ela proclamar E se vocês não estão contentes com os planos de Joana Tem a opção de desistir Ninguém falou em desistir Falamos em melhores condições de trabalho Talvez uma trégua Não seria nada mal descansar por alguns dias Se caso assim o rei decidir Eu vejo o fogo da luta nos olhos de Joana Essa menina não irá parar Até infernizar o rei com seus pedidos Essa menina é o diabo Do Noa Nunca mais repita esta palavra por aqui Você já se confessou hoje? Se não, não perca mais tempo Eu daria um dedo Para saber do que passa No pensamento de Joana Neste momento Eu que abro e flores Sem essa vida Busco acreditar Sem estudos Conseguem com tudo Todos liderar Seus soldados mudados Querem me obedecer Linda luz Sente sua presença Linda luz Jura sua ausência Linda luz Sente sua essência Sinta a luz Linda luz Perceba a inocência Linda luz Sente seu encanto Linda luz Secar o seu pranto Linda luz Linda luz Colocar o seu manto Linda luz Sempre observando Linda luz, sua linda luz, linda luz, linda luz Eu me visto, vosso amor, a coragem e a proteção Minha luz amedece ao seu grito que me seduz Eu me entrego a sua, as ordens nunca dico não Porque cego eu te sigo, te sigo, você me verou Linda luz, sentir sua presença Linda luz, jurar sua ausência Linda luz, sentir sua essência Linda luz, linda luz, linda luz Recebo a inocência Linda luz, sentir seu encanto Linda luz, jurar o seu pranto Linda luz, linda luz Tocar no seu manto Linda luz, se promisservando Linda luz, sua linda luz Linda luz, linda luz Vamos deixar Joana com seus pensamentos Ou seria, com suas vozes Demoraram a voltar Você estava ocupada demais para nos ouvir Mas tinha suas nobres razões E acredite, nunca deixamos de estar ao seu lado Só estávamos um pouco silenciosos Sabemos que alguns soldados vêm desertando Que procura novos aliados Ainda falta expulsar os ingleses Que restam Foi essa a missão que vocês me deram Ganhamos importantes batalhas Mas ainda falta a conquista de Paris Para ganharmos a guerra em definitivo Eu vi em seu auxílio Santa Margarida Não era de aliados que você precisava? Vamos seguir, avante É chegado o tempo em que a força de uma mulher É quem comanda os homens Eu fui torturada por eles Mas trago a minha inspiração Para os momentos mais difíceis que aguarda Prevê derrotas na última batalha? Ninguém sai vitorioso onde o sangue é derramado Você mesma presenciou a dor de ver tantos corpos sangrando Siga sua missão Não temos como nos livrar das lanças que o desafio aponta em nossa vida Só temos que ter coragem para enfrentar com toda a dignidade Percebo as chagas em seus braços Fui torturada muitas vezes Mas nunca deixei que eu opessem a minha alma Seu espírito, Joana, arderá Mas sua história nunca virará cinta Com ânimo redobrado, retorno ao campo de batalha Com ânimo redobrado, retorno ao campo de batalha Com ânimo redobrado, retorno ao campo de batalha Joana, deixe-nos tomar Paris Mas os tratados Os tratados com os ingleses e os burgundes traidores, não Só não se esqueça que foram esses tratados que nos mantiveram vivos Antes de sua coroação Seremos cobrados por isso Eu só espero que não nos ataquem novamente Aquela coroa ficou perfeita na minha cabeça De mim ninguém tira Joana já nos deu prova mais do que suficientes de sua aliança com Deus Vá, e tome Paris, general Eu o farei, meu rei A vitória será nossa Levarei palavras de incentivo aos meus soldados Temos que perder a influência sobre o rei, Yolanda Agora aquele tolo sente de coragem Porque tem uma coroa e o apoio do povo Ela usando o poder faz com que ele fique surdo aos meus conselhos Talvez eu deva falar com o bispo de Berroá Ouvi dizer que ele e a igreja já não se incomodando com o prestígio de Joana junto ao povo Muitos beijam sua mão sem nem lembrar dos padres Mas, faça isso Quanto mais aliados tivermos melhor Ainda mais por da igreja Vou providenciar isso Mas não deixemos de aconselhar o Deus do Pedro Todos sabem como ele é sugestionável Você quem perdeu forças, Yolanda Na luta insana pelo poder Que mais me admira como as alianças mudam rápido De uma noite para a outra Se não ficarmos atentos Somos encobertos por nuvens escuras E quando percebemos Tudo que foi conquistado Pode escapar pelas mãos Como um nevoeiro Eu conduzi aquele cretino ao poder Tanto quanto Joana Ela batalhou nas trincheiras Eu batalhei nas alianças E com os chavos desse palácio Portanto Nada irá tirar a minha parte da riqueza nessa conquista Nem que eu tenha que lutar com toda a minha aula Com toda a minha loucura Os soldados franceses finalmente chegam às trincheiras de Paris Mas algo não sai como planejado Temos poucos homens Onde estão os soldados que nos foram prometidos? Eles devem estar vindo O rei não falharia comigo Serão muitos soldados e inimigos até chegarmos a Paris A verdade é que o rei não se importa mais com a guerra Vossa majestade precisa impedir esse ataque em Paris Joana já nos deu prova de sua capacidade Por que eu a impediria? Porque muito sangue já foi derramado Nossas fomos dar um certo fim da guerra Se fizermos novos tratados com o inimigo Os tratados trarão Vitória a França Pode apostar? Será? Vem, meu marido Nosso banho já está pronto Temos um banquete hoje Nunca visto antes Vá se preparar Chega de preocupações Deixe que tudo vá se resolver com o tempo agora Vem Acaba de chegar a carta do bispo, meu marido Também estou preocupado com esse ataque de Paris É claro A igreja se preocupa com a ascendência de Joana sobre o povo Por ela falar diretamente com Deus e não com eles É tudo uma questão de vaidade Na corte só se fala do perigo da invasão de Joana, Paris Muitos de nós sairão perdendo com a rendição dos ingleses O melhor seria um acordo Agora que sou a sogra do rei não tenho mais com o que me preocupar Mas é claro que sim Dívidas do passado serão cobradas e terão que ser pagas Nem que seja com a vida Está me acusando de conchagos ilícitos, minha cara? Senhoras, não briguem A luta agora é contra Joana Alguém tem que fazer o rei mudar de ideia urgentemente Lutar nunca foi o passatempo preferido de Carlos Ele odeia as armas, ele prefere a diversão Vou providenciar isso Se garantem mesmo que Joana precisa cair para nós, luteiros Estou certo disso Vamos conspirar ao nosso favor Sejam mais justiços A favor da coroa da França A coroa da França A coroa da França A coroa da França Soldados! A última conquista está próxima Paris será nossa novamente Édão suas espadas e lutem! Édão suas espadas e lutem! Édão suas espadas e lutem! Lindo sonho de um castelo com muralhas de concreto, nosso Deus a governar. Com suas torres ele chama, por quem luta pela França, sua vida arrisca. Sua bandeira ele agita com promessas de conquista. Chegou a hora de enfrentar. Minha espada ele pense, nossa chama se acende, ninguém vai nos derrotar. Vento só pra ver galopar, quero cabeças cortadas. Os meus dentes anjoem sempre quanto penso em avançar. Velhas braços e cabeças, estou disposto a voltar. Esses campos te batalham, só quem vive vai contar. São espadas. Sangue. Glória. Anul. Lanças. Vitórias. Glória. Glória. Anul. Minhas pecadas eu te chamo. Sou o dono deste mundo. Corro antes que eu chegue. Onde é grande a migração. Meus machados afirados. Porta ao fim estou vitrado. Eu escrevo minhas histórias. E um dia contarão. São espadas. Sangue. Glória. Anul. Lanças. Vitórias. Glória. Anul. Glória das espadas, glória das espadas, glória das espadas. Anul. Aamul. wantedes! orence! Quantas vezes tenho que alertar sobre o exército de Deus? Não vem suas lágrimas, doutoras à tempestade. Ele chora por vez da atrocidade que estão cometendo. Investem em Paris! Jamais! Estes travões são nossas risadas de escraibos! Estão os indianos de Londres tem sua bela cidade, seus vendedores! Vamos! Vamos decover estes ingleses! Aula na sal, porcos nojentos, como o da nossa lavagem! Sendo que estes porcos estão rodando as suas mulheres! Eu juro que vão tirar a sua vida! Quando eles estão ecoando, não tem as costas para os inimigos! Vamos! Estamos em menor número! Redobrar atenção! Ouçam os trofões do senhor! Ele quer que lavemos as almas dos pecadores ingleses! Resistam! Atenção! Suspentei batalha! Suspentei batalha! Mas que loucura é essa? Acaba de chegar uma carta ao rei! Ele disse que Joana deve voltar! Esse rei está louco! Nós saímos por covardes! Meu rei não pode ter me traído assim! Ele autorizou essa invasão! Vamos voltar para o acampamento e discutirmos isso por lá! Estamos indefensos aqui! Cuidado! Caímos numa emboscada! Encontramos a donzela, Joana! Aguentem a salvadora da França! A vida em meu rei caiu de mais vasilha! Se voltem! Joana! Nós iremos te salvar! Resista! Aaaaaah! 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 Essa batalha em Copém foi a nossa última batalha com Joana! Depois disso, ela foi capturada pelos inimigos! Aaaaaah! 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 Amém. 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 A França vai cair em desgraça novamente. Nossa heroína deve estar sendo torturada a essa hora. Por causa de nossa Joana voltamos a querer viver, sonhar, e ter mais fio. Ter parede de volta foi um sonho e a missão de demais. Vamos ter fé. Dizem que foi pedido um resgate pela nossa donzela. O rei ia te pagar. Sim. Joana nos trouxe de volta a tranquilidade e a segurança. O rei não se esquecerá disso. Vocês confiam demais na realeza. Se ela fosse tão boa e justa assim, não viveria nessa miséria quando eles comem do bom e do melhor. Tenho de concordar com você, meu velho amigo. Vocês estão querendo dizer que Joana não será resgatada? E isso seria uma vergonha para a nossa realeza. Depois de tudo que ela veio por nós. Bem sei. Que quando se trata em perder moedas de ouro, muitos se escondem. Ou até mesmo de nunca terem reconhecido. E os papais dela já estão sabendo? Clemência, Clemência! Estamos aqui, Clemência! Por favor, nos ajude com qualquer moeda para que possamos voltar na Paris. Nossa filha Joana está presa. Ela precisa da nossa ajuda, por favor. Vão para suas casas. Eu vou fechar a taberna. Precidas com meu prostinho! Estou com problemas de ouvido e não entendo nada do que vocês falam. Lembrei que tenho de ir para casa e rezar pela alma de um parente que partiu. E... sou com muita dor de cabeça. Acho que eu vou dormir. Alguns lousariam pegar dinheiro das minhas mãos. Mas eu juro que esse foi conquistado com um trabalho honesto. É pouco, mas é para ajudar uma mulher que enche de orgulho. Devolveremos assim que puder. A ajuda vem de quem menos se espera. Obrigado, minha filha. Uau, meu Deus! Meu Deus... O meu Deus... E meu Deus... ... Quem diria que você ficaria tão linda de vestir? Se eu não soubesse que sou um feitiço de uma bruxa, eu entraria e me aproveitaria de você! Quero as minhas calças, é minha armadura de volta! Você não está em posição de pedir nada! O que vão fazer comigo? O duque de Borgonha tem um certo interesse em receber a recompensa pela sua liberdade. Se é que você ainda vale a minha coisa. Se o que for é o meu rei, ele irá pagar! Quanta confiança para uma simples prisioneira! Agora, você pode conversar com as suas vozes ou com a parede, sozinha! Só estou achando aqui um pouco claro demais, não acha? Não, não me deixe no escuro nem o favor do escuro! Os seus tempos de linda luz da França acabaram, bruxa vagabunda! Por que apagou as tochas? É melhor para ela descansar! Vocês tratam bem os prisioneiros por aqui? Temos celas para franceses da realeza também! Ela está me acompanhando! Pode sair! Sim! Vossa Santidade! Pode avisar ao seu marido e a toda a corte! Estou empenhado nesse caso! Vim de longe para ter a confirmação e reiterar o que já dissemos! O rei Carlos VII é muito ingênuo! E na ânsia de querer salvar a França, não percebeu a aliança profana que lhe avisou! Não vamos apressar o julgamento! Há fortes indícios de bruxaria na conduta dessa jovem! E se for comprovado, ela terá punição merecida! Confiamos em sua justiça! Mas como emissária da realeza, vim para ter certeza que é Joana quem está naquela cela! E não mais um plano para tirar dinheiro da coroa francesa! Vá lá mesmo e comprou! Vá providenciar o julgamento! Quem saiu? Você é amiga do rei! Ele está aqui! Eu sabia que ninguém ia me salvar! Meu rei não falha ali! Seu rei! Até onde você pensa que pode chegar com as suas mentiras, Joana? Você não sabe quando parar? Do que você está falando? Você nos enganou! As portas da realeza foram abertas para uma feiticeira! Você nos enganou! Bom, pare com isso! Meu rei sabe de minha verdade! Vou contar a todos o que vi aqui! Você, flutuando sobre essa cama! Que visão terrível! Terei que contar a todos da realeza! Inclusive ao meu marido! Não, não faça isso! Leva um recado ao meu rei! Se afaste! Agora vejo o bem! O seu cabelo mudando de cor! Ora vejo um homem! Ora vejo uma mulher! Pai! Com esses sentidos! Socorro! Guardas! Essa bruxa está tentando roubar a minha alma! Socorro! Socorro! Oh! Não me deixe no escuro! Socorro! 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 Não há razão! Me perco das vozes sombrias! Coração! O que se aproxima? Posso tocar? Posso tocar? Escura! Magia! Posso confiar? Corra, Corro! Corra! Ufa! Aproxima Posso tocar? Descubre por a magia Posso confiar? Um eclipse lento Fusca o seu olhar Vire as costas Não queira com ele Tratar Tenha seus pés Nesse chão Não vale evitar Sustou o que chega E quer te ativar O que se aproxima Posso tocar? Descubre a magia Posso confiar? Joana de areia Cuidado com a teia Que querem te traçar Calda de sereia Que estala e gojeia Só pra te derrubar Um pé que incendeia Querendo em sua veia Te paralisar Sua mente vagueia Resiste e espedeia Não vá se entregar Não vá se entregar Resiste e querá O bem que irá O bem que irá Odeio escuro Sempre atirei Desde pequena O que é isso? Eu me aperto? O rato! Sai daqui! Onde? Só você, meu rei Que nunca chega pra me salvar Já sei Está vindo pessoalmente Por isso demora tanto Não! Eu quero sair daqui! Poucos seus gritos, minha menina Ele não vai vir Mas eu Posso dar a luz que você precisa Quem? Quem é você? Eu? Você achou que só existiam as suas vozes? As vozes do bem? Que monótono Mas Já que seu rei não virá Eu vim aqui pra te tirar da escuridão Não será necessário Ela já tem companhia Há muito tempo E olha onde ela foi parar ouvindo você Logo ela sairá daqui E vocês sabem muito bem pra onde ela vai E como irá acabar E mesmo assim Querem que ela acredite Que vocês representam bem Vocês são uma piada de mau gosto Onde é? Onde vou acabar? Não se atreva Você ouviu essa protetora Só posso adiantar que é um lugar bem quente Não ouça Eu não Eu sabia que existiam outras vozes Não são vozes São ruídos que apavoram a mente Não Eu Sou a clareza Você lembra Quando tudo era só fadas e magia Eles tiraram isso de você Em cada ato seu estávamos te defendendo Você sabe disso Eu Posso te tirar da escuridão E você poderá ter todas as suas fadas de volta Eu posso quebrar essas janelas E se você se jogar dessa torre Vai poder voar com elas Não seria magnífico? Sim Pense em como seria bom ter toda aquela paz de volta Fugir desse mar de sangue Sim Estão me afogando em águas vermelhas É o vermelho da bandeira francesa Que você defendeu com honra Não É o vermelho do sangue dos soldados Que você matou no campo de batalha Em nome da justiça Mentira Em nome da vaidade Pensar que uma simples mulher Pode ser a salvadora de uma nação inteira Que falta de humildade Ela é uma emissária da paz Não Ela é uma condutora da morte Uma donzela do escuro Alguém afaste essa foto Vamos É só você pular E eu irei desaparecer Num passe de imagem Pare com suas mentiras Já te enfrentei centenas de vezes Você insiste em voltar São vocês que me atraem São vocês que me enfrentam Santa Catarina e Santa Margarida Até vocês consegui que fossem torturadas E mesmo assim Vocês teimam em me enfrentar Não te enfrentamos Apenas te resistimos Por isso nos perseguem Aceite que a presença de Deus Sempre vai prevalecer E prevalecer pra que? Pra levar homens e mulheres A morte Ao fogo Cale-se São tantas lanças Cruzando os céus E um sonho Um pesadelo Senhor Não deixe que as manchas de sempre Dominem as minhas mãos Eu lhe suplico Joana Você foi escolhida por Deus Não deixe que este anjo caído te domine Ele é guiado pela inveja e pela cobiça Vamos Joana É só você segurar a minha mão Vamos pular Vamos pular Vamos fugir desse mar de sangue Vamos Joana Vamos Não Se afaste entidade do mal Só seguirei o meu bom Deus Era a luz de minha razão de volta Maldita! Fique com a luz do fogo se pretende assim Joana de areia Cuidado com a teia, Joana de areia Cuidado com a teia Cuidado com a teia Vem! 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 Aceite sua missão Começou a provação Pense no exemplo que ficará de sua bravura Prisioneira hoje Heroína amanhã Os ingleses e os burgúngios, franceses aliados dos inimigos Não sabiam o que fazer com Joana Não podiam simplesmente executá-la Caso o fizessem, ela viraria um mártir E a revolta do povo era certa Por isso, precisavam de um forte aliado É uma honra receber o ministro Vieja Sua esposa me avisou do interesse nessa conversa Temos informantes que nos pediram sua ajuda Creio que a prisão de Joana será uma ótima oportunidade para a igreja Sim, essa jovem diz ouvir diretamente as vozes de Deus Em nenhum momento fomos consultados Como ela ousa achar que pode ter mais acesso a Deus do que a Santa Igreja Prepotência, ambição, loucura Muito mais do que isso Ela é um fantoche do diabo Essas vozes não são de Deus São de bruxas Ou de fadas que sempre firmou acreditar Fadas não existem O que existe é pura bruxaria Quanto mais tem Melvorena ser na prisão Mais lutas e indagações o povo irá ter O povo precisa entender Que ambição não combina com santidade Que loucura não tem a ver com fé E uma mulher usar roupas de homens É um sinal de afronta das leis naturais de Deus No tribunal, eu vou provar que ela é uma bruxa Que a justiça seja feita Fomos todos enganados por essa feiticeira A igreja precisa acabar com essa ilusão Fique tranquilo Essa é uma tarefa minha E de Deus O bispo quer ver o senhor Estou culpada demais lavando minhas mãos É sobre a prisão de Joana Como está o tempo lá fora hoje? Ela ainda aguarda o pagamento do resgate? Pensei em dar uma má volta pelo jardim Se não chover, é claro Os soldados querem uma explicação Por que não receberam ordens para tirá-la dos nossos inimigos? Traga-me um tabuleiro E peças de xadrez Quero ocupar minha mente com coisas realmente importantes Traga-me também um empregado para jogar comigo Alguém não muito inteligente Eu odeio perder Vossa Majestade Acaba de perder o seu bem mais precioso Sou a maior aliada Traição Seu nome é ambição Aceitem o fato Joana foi traída pelo rei Ele não pagou e nem vai pagar pelo resgate E vamos ficar aqui assistindo tudo isso? Temos de fazer algo Fazer o quê? Como? Só recebemos ordens Dunó, você voltou a ser o general O que nos diz? Sinto muito, Luiz Mas tudo o que nos resta é assistir esse circo Calados Não vou ficar aqui Eu me recuso Eu irei lutar pela liberdade de Joana Eu também me recuso a aceitar isso Larri, você e todos os outros São mestres de bojo naturalmente A carta é a decisão do rei Ou o desejo de ser soldado Lutar é a minha vida Então me obedeça Lutar é a minha vida Tragam a acusada ao tribunal Tragam a acusada ao tribunal Já percebemos o que atrasa aqui A ira do povo que se sente enganada Aquela que se dizia salvadora da França É a acusada de bruxaria Bruxa Peço aos jurados Que não deixem de levar em conta a voz do povo Que dizem que é a verdadeira voz de Deus Essas não são as palavras de Deus Essa audiência é composta por maioria inglesa Eu exijo que pelo menos metade do júri Seja de cidadãos franceses Filha Tenha consciência de que não lidera mais um grupo de soldados Afaste de nós essa legião de criaturas do mal Que te acompanham e assopram as arrogâncias em seus lábios Tudo que sai de minha boca é inspiração divina Mentira Tudo que sai de minha boca é verdade Então é verdade Que suas falas levaram milhares de soldados franceses à morte Foram levados A glória de defender sua pátria com sua própria vida Guiados por uma louca que trajava vestes de homens Que estranha prática é essa Pensa que pode incitar as outras mulheres a cometer medo Nasculhinho e feminino no mesmo corpo Isso é um sinal de afronta às leis naturais de Deus Bruxa 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 Deus me pediu para deixar a vaidade de lado em nome de uma causa E ficar perto dos homens Sacrificar a vaidade é uma dádiva para Deus Principalmente para quem fala em seu nome Ao contrário do que em ver em seus trajes tão ricos e suntuosos Deus não precisa de emissários que visçam ouro e pedrarias Não é mais fácil Silêncio Você diz ouvir as vozes de Deus Então revele em detalhes o que foi dito Coloque sua mão sobre a Bíblia E jure contar a verdade As mensagens de Deus foram enviadas apenas para o rei da França Eu não posso revelar, por isso não posso jurar pela Bíblia Como podemos ter certeza que não foram as vozes do diabo O diabo libertaria branca Se sim, então estão acusando o rei de heresia Comerá O que é que é que é que é o maluco? Se está louco O julgamento se arrastou por horas e por dias E a cada dia no final do julgamento Joana sofria torturas e espancamentos Vamos, confesso! Você é exatentista no tempo dessa cela? Não! O diabo te visita aqui? Não! Você consegue voar até o teto? Não! Você evoca espíritos dentro dessa cela? Não! Giroso! Não! Parem! Não! 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 A cada tortura Joana parecia mais abalada e com os nervos piores! O que o nosso júri constata da aparência cada vez mais assustadora dessa mulher? Ela está cedendo! O demônio começa a tomar sua forma original! Sua falsa beleza está se esvaindo! Eu penso ter visto formicas saindo do seu nariz! E quando mentira do confeccionário! Eu vi ela se segurar na cadeira para não sair voando! Por isso que seus braços estão roxos! Por isso que seus braços estão roxos! Vejam! O pescoço está torto porque tentou virar a cabeça ao contrário para falar ao verdadeiro senhor que ela obedece! Bruxa! 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 Dia após dia as perguntas continuavam se repetindo a exaustão! Confesse! Você é uma bruxa? Que vozes são essas? Você via fadas? Por que roupas de homens? Você é uma bruxa? Você é uma bruxa! Que vozes são essas? Você via fadas? Porque roupas de homens? Você é uma bruxa? Você é uma bruxa! E a resposta tão aguardada pela igreja nunca vinha! Você é nega essas vozes que desouvir? Não! Vejam! Ela afronta a Santa Igreja! São gritos incitados! Seu demônio! Não podemos mais perder tempo! Essas vozes precisam ser aniquiladas! Precisam vir racistas! Eu não tenho outra escolha! Seu silêncio me obriga a tomar essa decisão! Levem-na para a praça! へe pra não! IssoWang? Elema, elema, eleira, eleira! IssoWanget! Você está tudo em comuns? COis das? A disputa pelo poder fez com que o bispo Fizesse algo vergonhoso até mesmo para ele Estamos com você, minha filha Deixem-me abraçar, minha mãe Se abastem todos Joana, estamos com você Deus sabe o quanto me faz sofrer essa decisão Mas a Santa Madre Igreja Existe que adeptos de bruxaria e paganismo sejam queimados vivos Essa jovem diz ouvir vozes Mas não consegue nos provar que não são vozes demoníacas Então lhe daremos uma chance E negue essas vozes que diz ouvir E lhe daremos a absolução A escolha será sua Terá um minuto para decidir Seja sempre fiel ao seu Deus Outros homens e mulheres tiveram de se sacrificar em nome da fé Segure na mão de Deus Ele nunca te abandonará Eu peço piedade Se quiserem me executar, me executem Mas não me queimem viva Você está renegando suas vozes? Sim, sim estou Se renega suas vozes Só provo quanto de heresia vi em sua conduta Usou o nome de Deus em vão Sim, você é um merece Agora todos podem comprovar Quem me é heresia? Tenho piedade de meu filho É meu filho, eu sou meu bebê Se há alguma compaixão Deixe-me entregar essa cruz de gravete Tá 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 bom agora Todos os peixes que me descem quando criança Tem isso aqui, sua cruz Deus te adate Sintam-se privilegiados A cidade de Ruei Presenciará agora A justiça de Deus Contra aqueles que ouçam manchar o seu nome Como prova de misericórdia e humildade Deixarei que diga suas últimas palavras O que temos é a nossa vida E vivemos como acreditamos que deveríamos vivê-la Então Ela se fala Vai se anunciar ao que se é E viver sem acreditar em nada É mais terrível do que morrer jovem Eu vim de Deus Não há mais nada pra eu fazer aqui Envi-me de volta, meu Senhor, de quem eu vim O Senhor pode florear minha mente Tão limpa com suas vozes Que sim, eu sempre ouvi Eu não sou um herético Eu cumpri os desejos de Deus Senhor Peço crueldade de meus inimigos E peço piedade também E força Pra encarar as chamas da injustiça Que queimam no corpo e na alma Eu não vou por causa de Deus Mas pela causa de Deus Nunca perdi crueldade Só justiça foi minha verdade Nunca fui egoísta Morrei minha pátria Conquista Joana irá No tempo em que o fogo mandar Ela irá Que 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A França finalmente estava livre dos ingleses O rei, agora mais velho e sábio, lembrará desta conquista com arrependimento O rei, não vem comemorar o aniversário de sua vitória, meu marido? A vitória não foi minha, e sim, Jonah. Só hoje vejo o quanto lhe devo, o quanto fui injusto e fraco. Não se martirir, um rei nunca deve admitir fazer, basta tomar decisões, certas ou não, poderes da cima do bem e do mal. O que aquilo no chão são escorpiões, tirem eles daqui, limpa esse chão agora mesmo. Vem, olha aí, eles se encontram lá, escorpiões. Bom, senhora, vamos indo, está na hora do seu passeio. Passa isso, gente, por favor. Sim, mas está ficando cada dia pior. Vem, tira ela daqui logo, não toque gente louca. Só sirem os escorpiões, sirem os escorpiões, sirem eles daqui. Sirem os escorpiões, sirem os escorpiões, sirem eles daqui. Ai, desculpa, minha mãe já está velha e louca. Assim como todos nós ficaremos um dia. Já eu recobrei minha razão. Decidi pedir ao Papa que refaça o julgamento de ouro. Quero limpar seu nome, mesmo que tardiamente. Bobagem, quem se importará com ela no futuro? Futuro? O futuro não é dos pobres, e sim da realeza. Eles só se importam com o que vão comer hoje. E também, daqui a 20 anos, ninguém nem se lembrará dessa tal de Ivana. Eu não seria a Joana, querida. E quem se importa? Deixem acreditarem em seus falsos libertadores. Enquanto isso, vamos voltar ao nosso banquete. A realeza estava errada. Joana jamais será esquecida. Se vivi para ver a França livre. Foi porque você nos guiou a vitória com seu ânimo e coragem. Nunca usou da espada para matar ninguém. Mas derrubou milhares de soldados com a sua fé na conquista. Esteja onde estiver. O seu brilho será eterno para nós. Esteja com os anjos. Esteja com os anjos. Eu tenho certeza que Joana foi para o céu, mesmo antes de ser queimada. Esta era sua missão, sua luta. Eu sempre olharei para a nossa árvore, lembrando de seu sorriso. Sua voz em Guará para sempre agora, Joana. Sua batalha não foi em vão. Você é um exemplo de luta, força e bravura da mulher através dos séculos. Sua luta inspirará outras mulheres. A justiça tardará, mas nunca falhará. Venha, Santa Joana d'Arc. Você agora está no meio de nós. Nunca tenha medo da espada que se ergue. Em nome da verdade, da justiça e do amor. E as mulheres de agora saibam que já lutávamos das mesmas batalhas de hoje e amanhã. Que a luz da bondade e da compaixão de todos e todas nunca se apague. Linda a luz. Linda a luz. Sentir sua presença. Linda a luz. Jurar sua ausência. Linda a luz. Sentir sua essência. Linda a luz. Linda a luz. Perceba a inocência. Linda a luz. Sentir seu engrito. Linda a luz. Chegar o seu canto, linda luz Tocar o seu manto, linda luz Sempre observando, linda luz Sua linda luz, linda luz Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto